A próxima box vem no dia 30, ao meio-dia, esse sábado agora Ela se chama Cross Dimension, ela vazou no Data Mine, mas em pouco tempo a Konami já confirmou ela E nós vamos fazendo uma análise aqui, que eu dediquei uma live inteira debatendo os combos com o chat, né? E depois disso saiu a banlist do Duel Links e também Desbloqueio do Sora Então eu gravando depois disso tudo, eu acho que a gente consegue ter uma ideia bem clara de como essa box pode impactar o jogo E de fato ela é uma box muito boa, aparentemente, é claro Mas deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos começar essa análise Fala Dalistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos de Yu-Gi-Oh! Duel Links, nós temos uma nova box, a Cross Dimension, uma box grande aí Esse aqui é o anúncio oficial da Konami, só que aqui tá tudo em inglês, né, parceiro? E a gente vai aqui utilizar o nosso querido Duel Links Brasil aqui pra poder fazer uma análise Essa é uma box que traz cartas de vários arquétipos, eu tenho minha cola aqui Com o Mecanismo Antigo, Yosenjo, Odd Eye, Super Heavy Samurai, Flufal e DDD Então, alguns arquétipos são mais recentes, né, esses são do Mecanismo Antigo Mas são todos bem queridos pela galera Então vamos analisar aqui como de prática, né, vamos começar com as cartas avulsas Primeiro, entre as URs, nós temos um reprint aqui do Avança Habilidoso Uma carta que é utilizada, é uma boa carta Essa aqui é uma forma agora mais acessível de conseguir ela para além do que ela veio na Selection Box Só que a gente tem duas cartas do Avança Habilidoso que vale a pena a gente comentar por fora Nós temos aqui a Corte Dimensional Quando um ou mais monstros forem invocar a explicação especial no seu lado do campo Você pode ativar ela e escolher um monstro com a face pra ser bom que o seu parente controla e baní-lo Se a invocação for uma invocação Exceed, você pode ativar esse card noturno em que ele for baixado É uma carta legal Acho que vale a pena se você pegar essa box aqui e conseguir pegar mais duas E ela você vai ser bem feliz, cara Com certeza eu devo testar ela em alguns decks Na sequência aqui a gente tem uma carta que ela nasce como um meme, mas é bom ficar de olho nela Que é o recrutamento de fusão O efeito dela é revelar o monstro de fusão no seu deck adicional E adicionar uma das matérias cujo nome esteja especificado na carta Se tiver lá mecanismo antigo, um bicho desse arquétipo, não vale Tem que estar lá, por exemplo, o golem do mecanismo antigo O problema é que você não pode invocar esse bicho de aplicação normal, especial Nem baixá-lo e nem ativar efeitos de monstros que tenham o mesmo nome que ele Porém, isso aqui pode ser interessante para fazer umas plays meio memes De talvez pegar algum bicho do deck No outro turno você fazer alguma coisa É uma coisa curiosa essa carta aqui Tem uma limitação de ser ativada uma vez por turno apenas Se você for utilizá-la para algum meme, você vai precisar de três cópias dela Do contrário, você não vai precisar de nenhuma, não Descendo para as SRs aqui, nós temos dois reprindes também Que é o Ether, né? O dragão, uma carta bem legal Já foi utilizada em alguns decks pêndulos também E a Rainha Vulcânica aí, que é um clavagolim diferente, podemos dizer assim E temos uma carta nova aqui, que é a Caixa Surpresa, que é essa armadilha aqui Ela é uma armadilha meme, já adiantou isso para você Mas com certeza você vai tomá-la na ranqueada em algum momento Quando um monstro do seu poder declarar um ataque Enquanto ele controlar dois ou mais monstros Escolhe o monstro atacante e nega o ataque E se isso acontecer, envia um outro monstro que ele controla para o cemitério Depois o monstro que teve o ataque negado Perde ataque igual o valor de defesa ou de ataque do monstro Que foi enviado para o cemitério, o que for maior Uma trap que você vai tomar na ranqueada Só que eu acho que, por exemplo, se você for usar uma battle trap É parede, a disrupção é mais prática do que isso aqui Por exemplo, que ela funciona caso o seu oponente tenha um monstro só Ou até mesmo um afogamento Aquela trap que tá aqui, aleatória, que vão pegar Na primeira semana aqui, você vai tomar umas duas dela Depois vai sumir Agora vamos falar de arquétipos Vou começar com um que é bem querido por vocês Que é mecanismo antigo, já que ele é bem rapidinho Nós temos três cartas de mecanismo antigo aqui Nós temos o R, que é o Haltzer Nós temos o cão aqui embaixo E nós temos uma mágica normal Que é o duelo entre dimensões Só que o mais importante do que isso É que no datamine, depois que eu gravei o vídeo Vazou uma skill pra mecanismo antigo E ela tá aqui na tela É a mecanismo antigo batalha Cada um dos seguintes efeitos pode ser usado Uma vez por turno e duas vezes por duelo Durante esse turno, você pode invocar a aplicação normal Ou baixar o golo do mecanismo antigo Ou a sua versão muro definitivo sem tributar Então você consegue descer os bichão lá De maneira mais prática E se você controlar o golo do mecanismo antigo Esse aqui é o segundo efeito da skill Você pode baixar uma polimerização de fora do seu deck E durante a fase final desse turno Devolva essa carta para o fundo do deck Só que ela te limita a ter que ter 12 monstros Mecanismos antigos Que é bem estranho E essa fusão nova que tem aqui Ela é bem da hora E junto com esse cara aqui Faz todo sentido a gente ter essa mecânica aqui De fusões do mecanismo antigo Vamos entender como é que funcionam esses monstros aqui Essa primeira fusão aqui Ela é bem doida O Roll de ser do mecanismo antigo Ele é o seguinte Não é afetado por outros efeitos de card E durante sua fase principal Você pode ativar o efeito dele E causar 500 pontos de burn Que tá errado aqui Tá cheio ainda Não deu o link que saiu pela metade Ao seu oponente Se você é destruído por batalha Em viado do cemitério Você pode invocar um monstro Mecanismo antigo Por invocação especial do seu deck Ignorância e condições de invocação É legal É uma fusão bem-vinda Tem outras fusões do mecanismo antigo Que poderiam vir Mas já é alguma coisa Que nós temos aqui Mas o cachorro aqui O cachorro tem um efeito da hora também Se ele invocar a abrigação normal Você causa 600 de burn Na verdade é 300 Porque tá pela metade E se esse card atacar Você pode ativar cartas mágicas A sua armadilha Até a final da taba de dano Uma vez por turno Você pode invocar a abrigação fusão Monstro de fusão Mecanismo antigo Seu deck adicional Usando monstros na sua mão Ou do cão Com a matéria de fusão Então esse cachorro aqui Com mais um outro cara na sua mão Consegue virar esse cara aqui Pra ficar ali em defesa no turno E seu oponente matando ele na porrada Você traz um golemzão de 3000 De ataque pro cão São cartas muito bem-vindas Pro deck de mecanismo antigo No caso a fusão aqui Eu acho que umas duas dela Tá de bom tamanho O cachorro você vai querer Três cópias, evidente E nós temos uma carta aqui embaixo Que é uma carta do mecanismo antigo Que é uma armadilha Duel entre dimensões Escolha um monstro no mecanismo antigo Que você controla Banal Lembrando que esse cara Não vai poder ser banido Por conta que ele é imune a isso E durante a próxima fase de apoio Devolve esse monstro banido Para o campo E se isso acontecer O ataque dele se torna O dobro do seu ataque original Pena que você tem que tirar O seu golem do campo E depois trazer ele de volta Nesse espaço você pode ficar Sem monstro no campo E tomar um OTK Mas o efeito mais legal dela Na verdade É que se um ou mais monstros Do mecanismo antigo Ou golem do muro definitivo Que você controla Serem destruídos em batalha Ou por efeito Em vez disso você pode Banir esse cara de cemitério É uma carta curiosa também Como ela é normal Você não precisa se preocupar Com a quantidade não Como esse é um deck Vinculado a skill aqui Essa skill junto com essas cartas Que conseguem fazer Mecanismo antigo Se tornar um deck rodável de novo Não deve ser um deck Que vai vir e vai avassalar Na ranqueada não Pelo menos na minha primeira impressão É essa Ganhou uma carta muito boa Para segurar o duelo Falta o restante do deck Conseguir voltar para finalizar Próximo aqui é o Yosenjo Que ganhou uma cartinha só SR E duas cartinhas normais A cartinha SR É a canalização de Yosenjo Orochi E ela vai fazer Com que a outra versão De Yosenjo rode Porque é o seguinte Se você não controlar nenhum monstro Ative um dos seguintes efeitos E depois que você ativar isso aqui Você fica travado Em invocar monstros Yosenjo O primeiro efeito é Adicionar um Yosenjo nível 5 ou mais Do seu deck a sua mão E o segundo efeito é Você coloca o Yosenjo Shinshu E E Yosenjo Shinshu D Você coloca um de cada lado do campo Direto do seu deck Ela bucha a carta Ou monta a escala pêndulo Para você dar a OTK E ela não se limita Então se você vem com 3 dela Você pode buscar 2 bichos E com a última Você botar as escalas E finalizar o seu oponente É uma carta muito bem-vinda Confesso que eu fico bem animado De jogar Yosenjo Utilizando ela Além disso Yosenjo tem duas cartas normais Que vieram aqui Temos um novo monstro Que é o Misaki Aqui Você declara um ataque Contra um monstro Que não é de vento Você pode no começo Da etapa de dano Destruir esse monstro E também Quando ele é invocado De jogação pêndulo Você pode escolher um card Que o seu oponente controla Destruí-lo Mas os outros Myosenjos grandes lá Já removem cartas Devolvendo Dando alvo Caso você pegue Algum deck Que é imune a alvo Por exemplo Esse cara pode ser Uma solução Para esses problemas Então talvez Uma copiazinha dele Tu vai querer rodar Solta no deck Falando em devolver Para a mão Que são os efeitos Do Myosenjo lá Nós temos aqui A trap Que é os ventos Vertiginosos Da vila de Yose Ative apenas Se você controlar Um monstro Yoseinjo nível 6 Ou mais Enquanto você tiver Um card Yoseinjo Na sua usina pêndulo Se o monstro Seria devolvido Do campo para a mão Por um efeito de card Em vez disso Embaralho no deck Eu acho que por ser Uma trap Uma coisa contínua Você que ativar Flipar Vai ser uma coisa Pouco prática Na prática Vai basicamente Querer só utilizar A mágica nova Aqui na versão De Myosenjo Junto com esse cara Também aqui Para você sair Distribuindo OTC Claro que por Falo fato Essa carta ser Uma carta buscadora Você vai ter Três cópias Dela no seu deck O próximo arquétipo Aqui é o arquétipo De ODD Eyes Ode Eyes Ele é um monstro Assinatura da Box Esse dragão Da rebelião De olhos anômalos Tem uma carta aqui Que é genérica Mas eu coloquei Junto com esse arquétipo Porque vai ser Absurdo isso Mas antes Vamos voltar Aqui no Data Mine E vamos mostrar Isso aqui Shankiei Shanchanchion É isso aqui Essa é uma skill Que funciona Exatamente igual A skill do DDD Da versão que a gente Postou essa semana Que a gente conseguiu Arrancar 25 vitórias seguidas A skill é que no início Do duelo Você adiciona as zonas pêndulos Ao seu campo O seguinte efeito Pode ser usado Uma vez por duelo Adicione um monstro Pêndulo Olhos anômalos Com 2500 Ou menos De ataque Da sua mão Ao extra deck Com a face pra cima Mesma coisa E coloque Um mago shankie E um mago shankie Shankie Também alguma coisa Nas suas zonas pêndulos Da mão Ou do deck Em seguida Altere a escala de pêndulo De mago shankie Da sua zona pra 8 Porque tem uns efeitos Que já a gente vai ver E além disso A skill tem uma limitação Que ela só poderá ser ativada Se você começar um duelo Excluindo o extra deck Contém pelo menos 5 monstros De nível 4 E 5 De nível 7 E não tem nenhum monstro Além dos monstros Camaratistas E olhos anômalos Ou monstros magos pêndulos Agora vamos ver as cartas novas Vamos começar com O rebelião aqui Ele da escala pêndulo Se você não tiver card Na outra zona pêndulo Você pode colocar diretamente No seu deck O monstro ali Na sua escala pêndulo O efeito dele de monstro É que ele exige Que sejam dois dragões Pra fazer ele E ele tem um efeito Meio louco aqui Que se você puder Invocar a aplicação pêndulo De nível 7 Você pode invocar esse card Com a face pra cima Do seu deck Adicional por invocação pêndulo E ele tem o seguinte efeito Se este card For invocar a aplicação exige Ao usar um monstro exige Como matéria Destrua tantos monstros De nível 7 Ou menos Que seu oponente Controla quanto possível Cause mil de burn Ao seu oponente 500 na verdade Pra cada card destruído Se isso acontecer Esse card pode utilizar Três ataques Durante cada fase De batalha nesse turno E aí tem um efeito aqui Que é o efeito que faz Ele ir pra escalar pêndulo Que se ele na zona de monstros É destruído por um efeito Por batalha Você pode destruir Tantas cartas Nas suas escalas pêndulos E colocar ele Numa das escalas pêndulos A questão aqui É que quando você Usar a skill aqui Pra colocar os dois magos E um mago é SR Ele é a escala 3 E o outro mago Cadê ele? Ele tá aqui ó É raro né E ele é a escala 8 Aí com esses magos na escala Já já eu vou explicar melhor Os efeitos dele Você vai querer fazer Esse cara aqui Que é o Volofermigs Ele mesmo sendo genérico Eu coloquei ele aqui No meio do Odd Ice Por conta do combino dele Que é o seguinte Ele exige dois monstros Nível 7 padrão E uma vez por turno Você pode tirar As duas matérias dele Escolher uma carta Com a face pra cima do campo E destruí-lo E se você destruir Um monstro Você pode fazer com que Um monstro com a face pra cima Que você controla Ganhe ataque Igual ao nível Barra classe original Do monstro E do vezes 300 Ele não pode atacar No turno que ativar esse efeito Mas você vai usar esse efeito No turno do oponente Não tá tudo bem Mas o pulo do gato É isso aqui Esse efeito dele Se torna um efeito rápido Se ele tiver dragões Com matéria que existe Na verdade pelo menos um dragão É um efeito bem da hora É uma carta muito boa Potencialmente tem chance De ser meta Falando em quantidade Você vai precisar ter uns dois Desse cara Esse cara que também Você vai ter que ter uns dois E já os magos Eu acho que você vai querer Talvez usar um de cada E uma segunda cópia de cada um Pode ser só por segurança E vamos ver os efeitos aqui O mago SR Que é o Xianguke Ele tem um efeito pêndulo Que uma vez por turno Você pode escolher o monstro Exceed que você controla E neste turno Ele pode ser usado como matéria Para uma invocação Exceed Considerando a classe dele Como nível Se ele como efeito de monstro Durante o turno de qualquer duelista Você pode escolher o monstro de luz Do campo Esse monstro com a face Para cima tem esses efeitos negados Até o final do turno E o outro aqui É de nível 4 É um mago Shang-Shang aqui O efeito dele é parecido com o outro Só que você precisa ter Tanto um monstro Exceed Quanto um monstro de nível 5 ou mais Você faz com que aquele monstro Exceed Seja considerado o nível Desse monstro de nível 5 ou mais Que você tem E ele tem um defeito aqui Que a skill ignora A skill fala Que para alterar a escala dele Para 8 Que se você controlar mais caras Que seu oponente A escala dele vira 4 E o seu efeito de monstro É que você não sofre Danos de batalha envolvendo ele E uma vez por turno Você pode escolher um outro monstro Com a face para cima Que você controla Até o final desse turno O ataque dele se torna Igual ao ataque desse seu monstro Então vai ser uma skill Que junto com essas cartas Muito provavelmente Vai colocar esse deck no meta A gente teve Gandora Vindo no meta E isso aqui Olhando as cartas E observando aqui Facilmente tem muito mais chances De ser mais poderoso Que Gandora até E vai lembrar que nós temos Novos níveis aqui No mundo Arc 5 Que deram duas cópias Do Camaratista Coringa Que ele é um buscador Para esse deck Que já tem vários buscadores Então a consistência Dessa play vai ser absurda Você vai conseguir Fazer Exceed Rank 7 Fácil desse deck Fácil, fácil, fácil Vamos aqui Num outro arquétipo Que é muito querido Pela galera free to play Que é o Super Heavy Samurai Nós temos aqui O Samurai Superpesado Senhor da Guerra Suzano Já vou te adiantar Que você vai querer Só uma cópiazinha dele Só no seu deck Samurai gordinho Que acaba tornando aí O deck ainda muito barato E ele possui um efeito Que é bom Mais do que bom É um efeito maneiríssimo Primeiro ele possui os efeitos Aqui de Samurai Superpesado De atacar em modo de defesa Com a defesa Fora que o seu efeito legal É que é um efeito rápido Que durante turno De qualquer duelista Se você não tiver uma carta mágica Com a armadilha no seu cemitério Você pode escolher uma carta mágica Com a armadilha no cemitério Do seu oponente E baixá-la do seu lado do campo E quando essa carta For ativada Ela é banida depois Ela nem volta pro cemitério Fora isso Nós temos um SR aqui também Que é o Scamage Ele possui um efeito aqui De entrar fácil Se o seu oponente Contravar dois ou mais monstros Que você E se ele invocar A drogação normal ou especial Você pode escolher um Samurai Superpesado De nível 4 Ou menos no cemitério E invocá-lo Em modo de defesa Então esse aqui é um cara Mais pro Alilate Gaming Que você tá precisando de recursos Você invoca ele Puxa alguém E faz sincro com ele Então são duas cartas Muito bem-vindas do deck Ele como eu falei Você vai querer uma copiazinha dele Duas Já parece exagero E esse cara aqui também Um, dois Também Você já tá suave Eu particularmente não acredito Que o Samurai Superpesado Terá chance de ser um deck meta Mas certamente Ele será um deck bom agora E vai aparecer De alguma forma Principalmente em ranqueada Você vai encontrá-lo Bastante A galera com certeza Vai se animar demais A jogar com essas novas cartas Que são cartas boas São cartas que vão Fortalecer sim o deck Mas pra encarar o meta Ainda precisaria de mais coisas Mas ainda assim São cartas muito bem-vindas E o deck vai se tornar Muito bom a partir de agora Mais um arquétipo querido por vocês São os Tripod Que ganhou duas novas cartas Três na verdade Uma UR Uma SR E uma Haraki A UR é um monstro Ex de pêndulo Vamos começar pelo efeito dele de monstro Depois eu falo do efeito de pêndulo Ele exige duas matérias DDD Tudo bem de nível 8 E quando ele é invocado Na sua Exceed Você pode associar O monstro pêndulo DD Com a face pra cima Do seu deck adicional Esse card com a matéria Monstros pêndulos que você controla Não podem ser destruídos Por efeitos de card Uma vez por todas Você pode tirar a matéria dele E escolher um dos monstros Que o seu pêndulo controla Igual o número de monstros pêndulos Que você controla E destruí-los E se ele na sua zona de monstros É destruído Seja por batalha ou por efeito Você pode colocá-lo na escala pêndulo Se tiver espaço E ele na escala pêndulo Na aplicação especial O monstro Exceed DD do seu deck adicional Exceto o outro dele, né? Muito bem-vindo A carta muito bem-vinda pro deck Pra deixar o deck muito mais forte ainda Se o deck foi nos decks top KC Sem isso aqui Com isso aqui Com certeza ele vai bagunçar demais No final do mês que vem Quando vem o aquecimento Pro mundial, basicamente No SR Nós temos um outro monstro pêndulo Que é o Abismo Ragnarok O Rei Esquecido Que são efeitos de monstro Esse card foi invocado Na aplicação normal ou especial Você pode escolher um monstro Tripodir no seu cemitério E invocá-lo pra aplicação especial Então ele já anda recuperando alguém O que é bem da hora E você pode usar esse efeito Uma vez por turno E além disso Uma vez por turno Você pode oferecer como tributo Um monstro DDD E depois escolher um monstro Que sua pênis controla Bando Voltando aqui Como efeito pêndulo Ele tem o seguinte efeito Que se você invocar Na aplicação especial Um ou mais monstros Double D Exceto durante a etapa de dano Você pode escolher um monstro Double D do seu cemitério Qualquer dano de batalha Que você sofrer É reduzido a metade desse turno E além disso Você invoca esse monstro Com a aplicação especial Que tava no cemitério Que você deu alvo E sofre mil pontos de burn Acho que umas duas cópias dele Três Talvez você não vai querer rodar Se você quiser focar muito nele E o Exceed Um duas cópias Já tá de bom tamanho já Entre os raros Nós temos o Sábio Tomás Que ele é um monstro De nível 8 Escala 6 Que possui como efeito de monstro Poder escolher um monstro DD Na sua zona pêndulo Destruir esse card Isso acontece se você invoca Esse especial monstro Dry Poldi Do seu deck Em posição de defesa Com os seus efeitos negados Só que você faz com que Os danos que seu oponente Sofrerem nesse turno Sejam cortados pela metade E caso ele esteja na escala pêndulo Durante sua fase principal Você pode ensinar um monstro Pêndulo Double D Com a fase pra cima Do seu deck adicional À sua mão Então uma carta muito boa Também muito bem vinda Como uma carta rara É fácil conseguir google Mais as cópias dele Então vai ser uma carta Bem da hora pra vir Em resumo Essas cartas de DD Vão fortalecer um deck Que já é forte Então é um deck Que pode nos próximos tempos Ganhar o status de Tier 1 Facilmente Já que a gente vai ter PK E Gandora Por exemplo Sofrendo um pouco Essa banlist Acho que Gandora principalmente Até porque quando eu fiz Ali o meu vídeo Reagindo a banlist Eu esqueci que o Gandora Utiliza a melodia A carta da guitarra Pra buscar Cópias do Leviana Então é mais uma carta Que o Gandora perde Pelo fato do Gandora Original estar limitado a 1 Esse aqui é um deck Que pode dominar o formato Nos próximos tempos Junto com o Odd Eye Talvez esse seja o objetivo Da Konami Ter esses dois decks no meta Triple D e Odd Eye E por fim E não menos importante Nós temos as cartas de Fluffal Que vem aqui Pra somar com as cartas De level up E de drop Do Sora E Fluffal pode se mostrar Um deck de OTK Bem poderoso Aqui em 3 webs nós temos Duas cartas novas Aqui a fusão deles Que é a fusão Peladura E um monstro de fusão Que é o Peladura De Laminas Dente Eu vou começar pelo monstro De fusão Dente Aqui que ele vai ser Uma carta muito importante Pra esse deck utilizar No turno 1 né Ele exige que Uma das matérias dele Seja um monstro de fusão Peladura E um ou mais monstros Fofo Animal E ou Diabrete E o ideal é você usar Três matérias E você vai entender O porquê Primeiro que Quando ele invocar A aplicação fusão Você pode escolher o monstro Peladura do seu cemitério E invocar a aplicação especial Ele faz com que Todos os monstros Peladura que você controla Ganhem 400 de ataque Além disso Ele possui um plus aqui Que é o efeito Que você vai querer ter No turno 1 Se card for invocar A aplicação fusão Usando três ou mais Matérias de fusão Ele não pode se subembatalhar Por efeitos de card Então é uma carta muito boa E você vai querer ter Pelo menos uma cópia dele Mas acho que o ideal É garantir uns dois E falando em duas cópias A fusão Peladura É uma carta bem legal Porque você pode invocar Um monstro de fusão Peladura do seu deck adicional Banindo matérias Do campo Ou do cemitério Você não usa cartas da mão No geral essa carta aqui Eu acho que você vai querer Ter umas duas cópias dela Três me parece um pouco Exagero Tá bom Descendo aqui Para as cartas SRs Aqui Nós temos aqui O fofo animal cão Que ele é o buscador Então você vai querer Ter três cópias dele Quando ele é invocador De graça especial Ou normal da mão Você pode assinar Um monstro de abrete De lâminas afiadas Ou um monstro fofo animal Do seu deck A sua mão Então ele vai sempre entrar No campo e te dar a carta Para você ter as matérias De fusão Do lado nós temos aqui O diabrete de correntes afiadas Ele possui aqui O efeito que se esse cart Foi enviado da mão Ou do campo para o cemitério Você pode assinar Um card pela dura Do seu deck A sua mão Fora que também Que ele tem uns outros efeitos Aqui Que quando ele declarar Um ataque Você pode assinar Um card de abrete De correntes afiadas Do seu deck A sua mão E aqui pra baixo Nós temos algumas cartas Aqui do arquétipo Aqui temos várias Temos aqui o gato Temos as asas Que é uma carta Muito boa pro deck E se esse card Estiver no cemitério E você controlar O vendedor de brinquedos Que é uma carta De level up do Sora Você pode banir Esse card do cemitério Depois de escolher O monstro fofo animal No cemitério E baní-lo também Se isso acontecer Você compra uma carta E depois você pode enviar O vendedor de brinquedos Que você controla Para o cemitério E comprar mais uma carta E a gente tem várias fusões Aqui pra complementar Com o deck Nós temos aqui O quimera pela dura Que ele exige 3 monstros Pela dura pra ser feito Basicamente ele bate tranquilo E quando destrói O monstro oponente em batalha Você pode invocar Esse monstro no celular do campo E ele ganha um bônus de ataque Também pra cada carta Que você roubar Por esse efeito em resumo E temos aqui o temerário Que ele possui uns efeitos Desvinculados a burn Quando ele destrói o monstro Em batalha Ele causa 500 de burn E se o oponente De alguma forma remover ele Ele sofre 250 de burn também Nós temos o leão Que ele possui um efeito Aqui destruir cartas Do seu oponente E causar burn Igual a metade O ataque do monstro do oponente Passamos o lobo pela dura Que ele é bem interessante Porque ele pode dar Múltiplos ataques Dependendo de quantas matérias De fusão você usou nele É que temos pra baixar Aqui mais algumas Outras cartas fluffal Mas elas não são tão insanas não O que vai tornar o deck Um pouco mais bravo São as outras cartas De level up do Sora Agora aqui nós temos o Urso aqui Que talvez vai querer usar Uma cópiazinha dele no deck Nós temos aqui Duas cópias do Vendedor de Brinquedos E o Diablete Lâminas Afiadas Tá aqui né Como level up do Sora Você tem 3 cópias dele E nós ainda temos aqui também A Coruja Que é uma carta que vai buscar A polimerização aqui Original A polimerização original E também tem o efeito De polimerização embutido nela né Enfim Vou falar um deck bem bruto Que pode surpreender bastante Com a sua vinda aí Para o Yugo Duel Links A gente tem que somar isso tudo Level up Skills Drops dele Tem o Drop Ainda esqueci Ainda tem o Tigre O Tigre entra destruindo cartas Ele vai ser uma carta também Muito importante Para o deck né Então você vai querer Ter utilizando esse deck Uns dois Tigres Um ou dois Sicaras E algumas dessas fusões aqui Para poder compor o deck E conseguir vencer o jogo né E bem galera Esse é o vídeo de hoje Para que você tenha gostado Dessa nova caixa Ela vem no dia 30 aí Ao meio dia Esse próximo sábado agora Eu estarei em live lá No canal Capitão Joga Me segue lá Acompanha lá Para você não perder nenhuma live Não esquece de deixar o like aqui Se inscrever no canal E é claro Compartilhar com seus amigos Se puder clicar no sininho Me seguir nas redes sociais Esqueci Você não vai perder nenhum vídeo Aqui do canal Sobre a box aqui A Cross Dimension Tem algumas cartas O Core Dimensional É uma carta russa Que você pode ficar de olho E dos arquétipos aqui Mecanismo Antigo Pode ser um deck legal E Ossendio Também vai se fortalecer E pode se tornar um deck legal Odd Eyes Tem aquele potencial meta Absurda Quando ele está empurrando Ele para o meta Com as cartas Com a skill O deck de Super Heavy Samurai Também vai ficar um deck Bem legal de jogar agora Dvd vai ficar muito mais forte E Fluflaw Pode surpreender bastante Então essa é uma box Com potencial De adicionar Não só um deck Mas firmar o Ddd Adicionar o Odd Eyes No meta E tem uma outra leva De decks ali Como Fluflaw Mecanismo Antigo Super Heavy Samurai E Ossendio Que podem aparecer ali Num Tier 3 Se tornarem Deck Zul Então essa é uma box Junto com a Banlist Que vem enfraquecendo Gandor e PK Será com certeza Uma box transformadora Para o meta do jogo Então é isso meus amigos Obrigado esse vídeo até aqui Coloca nos comentários O que você acha Desache disso tudo Se eu esqueci de alguma coisa Desculpa De qualquer forma A gente sempre faz essa análise Em live Que é uma versão compactada Editada pelo Tio Taka Revisada pelo Alisson E gravada por mim Tem dois vídeos do lado lá Escolhe um deles E é isso meus amigos Valeu Tamo sempre junto E foi E é